Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui num cenário bem diferente sentadinha pra bater um papo com vocês, na verdade tô até sem make, sem nada o dia de hoje foi muito corrido, na verdade até posso falar um pouquinho pra vocês mas antes disso eu queria me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Nicole e eu faço vídeos todas terça, quinta e sábado e gente, hoje eu fui na montanha e eu amo, eu sempre vou lá, bato fotos minhas lá no inverno e pra clientes também, pra quem não sabe eu sou fotógrafa, então eu faço foto pra clientes eu fui lá fazer hoje algumas fotinhas e sempre né, como tem muita neve fica muito frio então eu acabo ficando o dia inteiro assim com roupa confortável, toquinha, porque eu tô com frio gente até agora né mas o vídeo de hoje que eu queria falar pra vocês é algumas dicas sobre o Instagram então se você clicou nesse vídeo, fica até o final porque eu vou falar muitas coisas importantes pra vocês saberem quero compartilhar um pouco de dicas, coisas que eu fiz pra me ajudar a crescer gente, dicas de tudo tá, então vou ajudar você a ver o que você pode fazer pra melhorar o seu Instagram pra quem não sabe, meu Instagram é esse, arrobaforeverretnicol e eu comecei esse Instagram, vai fazer... na verdade eu tenho ele há muitos anos mas fazer colaboração, receber dinheiro pelo Instagram sim, eu consigo receber dinheiro pelo Instagram vai fazer dois anos, eu achava que era três, mas eu comecei em 2018 não, na verdade 2018, 2019, 2020... vai fazer dois anos e meio, então quase três mas eu vou contar então um pouquinho da minha jornada então eu comecei no Instagram literalmente só postando fotos da minha vida aqui nos Estados Unidos vou até que colocar uns screenshots de quando eu comecei o meu Instagram e realmente eu só compartilhava coisas da minha família era coisa assim, muito especial pra mim e por eu ser fotógrafa eu sempre amei bater fotos e mostrar isso porque minhas irmãs na época ainda moravam também no Brasil então eu queria... não na época que eu já, né, comecei a fazer colaboração antes, então eu sempre usei o Instagram como uma forma de comunicação com pessoas, com a minha família então eu lembro que em 2018 eu tinha 32 mil seguidores não sei, pra ser sincera, como eu cheguei mas hoje em dia com a minha experiência eu sei o porquê eu cheguei naquele número eu postava constante então naquela época as pessoas não postavam muito eles usavam muito a rede social só pra sua própria família mais ou menos como eu mas eu tinha um perfil aberto, não era um perfil privado eu postava fotos de viagem, às vezes eu postava fotos de comidas, por exemplo aqui e as pessoas me mandavam muita mensagem perguntando nossa, eu adorei esse lugar que você foi, gostei dessa comida, foi boa, o que você pediu lá então eu realmente já era uma influencer e eu não sabia que eu era uma influencer mas eu já era, desde aquela época então minha página foi crescendo e gente, naquela época eu nem imaginava que um número faria alguma diferença na sua vida eu lembro que eu tinha 32 mil seguidores naquela época quando eu recebi a minha primeira colaboração essa aqui foi a minha primeira colaboração foi de um chinelo, que se eu não coloquei a foto é porque eu não achei eu lembro que eu recebi essa mensagem e essa empresa tava perguntando se eu queria um chinelo em troca por um post e me chamaram de influencer tipo, nós gostaríamos que você fosse influenciadora do nosso time, da nossa companhia e na época, gente, isso em 2018 foi quando começou a ter influenciadora digital não tinha ainda, não era uma coisa assim fácil de achar eu lembro que eu pesquisei no YouTube e eu não achei muitas coisas sobre isso e eu lembro que eu pesquisei no Google e eu achei que influenciadora digital era um novo título pra basicamente um marketing digital é uma propaganda, só que em vez de usar uma televisão usar um painel na rua as empresas estavam pagando pessoas ou fazendo trocas de produtos pra compartilhar com a sua audiência porque assim tava sendo mais eficaz porque vamos ser sincera se você gosta de um lugar sua amiga vai lá, você vai falar o que? nossa, foi legal esse lugar? o que você gostou? entendeu? você vai confiar na pessoa então eu lembro do meu primeiro chinelo e eu lembro que eu fiquei tipo assim what? eu? eu lembro que eu fiquei tão feliz, gente eu fiquei tipo, desacreditada, pra ser sincera que era isso, tipo, que eu tava fazendo e aí eu falei, gente, se uma empresa então faz isso acho que todas vão fazer e eu comecei a receber muitas mensagens de empresas, de empresas de roupa várias, gente eu comecei a ganhar tudo de graça tudo de graça, 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 graça roupa, sapato, produtos de rosto máscara de rosto coisa de unha nossa, eu comecei a ganhar tanta coisa e foi muito legal por aquele período, né eu estar começando mas também, vou ser bem sincera no vídeo aqui pra vocês foi muito desgastante nossa, eu assim não é de não ser grata, tá porque quem conhece a minha história sabe de onde eu vim não tem nada assim de eu estar me achando porque eu tava recebendo muita coisa mas a partir do momento que isso vira um trabalho você meio que perde o gosto, sabe então o meu Instagram antes era pra mim compartilhar minha vida e eu comecei a fazer muito produtos e isso começou a ficar desgastante ainda mais porque eu estava trabalhando com empresas de verdade então eles mandavam mensagem tipo, a gente precisa dessa foto tal dia você pode fazer o post nesse dia você pode enviar a foto esse dia pra gente aprovar e se tiver ok, a gente manda eu lembro que eu fiz uma foto pra uma empresa de um acessório de carro e eu bati uma foto mó linda numa árvore toda linda porque tava primavera e eles me mandaram tipo, a gente não gostou a gente quer que você refaça e eu fiquei tipo assim eu fotógrafa tipo, oi? tipo, como assim? a foto tá linda eles, não a gente quer dentro do carro e eu tipo, ah, ok fiz por uma coisinha que custava 5 dólares, gente a peça custava 5 dólares era uma peça de você colocar no arzinho do carro e encaixar o seu celular então, sabe sério eu fiquei pensando assim gente, tipo era muito tempo eu como fotógrafa batia com a minha câmera tinha que editar as fotos postar então, começou a ficar cansativo eu lembro então que nessa época dos 32 mil eu fiz um sorteio com a maravilhosa Mari Maria tipo, eu fiz um sorteio e na época os famosos colocavam os patrocinadores o arroba do patrocinador na própria foto então, eu já fui marcada no perfil da Mari Maria eu fiz até um screenshot mas eu nem sou editar esse screenshot essa captura de tela eu lembro que muitas pessoas me mandaram mensagem nossa, eu vi que a Mari Maria te marcou você tá patrocinando o sorteio dela tal então, gente vamos falar um pouquinho sobre sorteios tá porque eu sei que tem muitas pessoas que não sabem sobre esse mundo e tem muitas pessoas que sabem sobre esse mundo é verdadeiro? vamos responder essa pergunta como você pode ser patrocinador? vou responder essa pergunta eles são seguidores falsos? vou responder essa pergunta então, o meu primeiro sorteio que eu fiz com a Mari Maria eu lembro que a expectativa na época eu acho que era tipo 50 mil 40 mil então, eu imaginei ah, eu vou conseguir chegar quase nos 100 mil eu lembro que eu subi mais ou menos foi menos a expectativa subi até acho que uns 80 e poucos mil e depois do sorteio muitas pessoas param de seguir que é normal eu caí pra 52 mil então, eu lembro que entrou 20 mil e eu fiquei tipo uau, gente tipo, 20 mil pessoas novas aqui que ficaram porque querem ver o meu conteúdo então, eu vou falar um pouquinho sobre sorteio o que é um sorteio, né? o que é ser um patrocinador de um sorteio? é uma forma de você ganhar seguidores sim então, vamos lá porque tem muita gente que acha que ah, isso daí é você tá roubando é você são seguidores fakes eu vou falar do jeito que eu vejo eu vejo um sorteio como se fosse um marketing um marketing as empresas fazem o que? pagam uma ad, né? uma propaganda pra colocar na TV muitas pessoas vão ver aquela ad vão entrar vão querer fazer parte e muitas vão sair também então, sim você paga pra estar na página dessa pessoa olha, se você quer ganhar esse iPhone você tem que seguir esses patrocinadores e todos esses patrocinadores estão ali com o dinheirinho suado tentando fazer mostrar pra vocês então, a sua página é vista por quê? 20 milhões quer dizer, 20 milhões não, né? 20 mil 10 mil 5 mil 100 mil tem sorteios enormes então, assim você vai estar na frente de toda essa audiência o que acontece depois do sorteio? quase todos os seguidores saem então, assim muitos, muitos, muitos seguidores saem porque eles vão ver a sua página e eles vão falar por que eu tô seguindo essa menina? ah, era uma menina do sorteio ah, mas eu não gostei dela eu saio e muitas pessoas também batem foto dos patrocinadores e depois que acaba o sorteio se eles não ganham eles vão e deletam todo mundo isso é normal e, gente isso é bom porque se a pessoa não quer ficar na sua página ela vai embora então, tá eu fiz o sorteio com a Mari Maria eu fiz um sorteio com a Francine Elk que foi muito ruim na época gente eu amo a Francine Elk ela é uma maravilhosa mas deu uns problemas no sorteio dela e, né problemas do Instagram estavam bloqueando nossa, foi um horror porque foi no começo isso não existia esses negócios de sorteios também não existiam foi o pior sorteio que eu fiz porque entrou muito pouco e de todo mundo tipo, todo mundo basicamente saiu então foi um dinheiro literalmente perdido só pra estar lá por 24 horas na página dela foi muito dinheiro perdido e eu fiz um de viagem eu fiz, na verdade dois de viagem um foi fazer mais de um ano e eu fiz um vai fazer eu acho que uns oito meses foi no começo do ano acho que foi em fevereiro então eu gosto de sorteios eu acho que os sorteios é uma coisa que te ajuda mas ao mesmo tempo gente o sorteio é uma coisa também que é viciante e é uma coisa que seu engajamento cai muito na época que eu tinha 32 mil meus seguidores sozinhos eu tinha na faixa 800 a 900 eu já tava chegando aos mil likes tinha algumas fotos que chegou nesse ponto o problema é quando você tá recebendo todos esses seguidores novos você não está aparecendo na tela dessas pessoas então é mais seguidores mas menos pessoas curtindo o seu perfil porque menos pessoas estão vendo então isso faz com que o seu perfil caia muito então a minha dica rapidinho se você tem vontade de fazer sorteio pra crescer os seus números de seguidores eu aconselho as pessoas a sempre fazerem pouquinho de 2 a 5 mil no máximo porque é muito mais fácil de você conquistar 2 mil pessoas do que você conquistar 20 mil pessoas então eu sempre aconselho se você quer fazer um sorteio você pode até fazer você tem algumas pessoas que fazem sorteios mensais pequenininho vai ganhar 100 200 seguidores mas é muito mais fácil você conquistar e cativar essas poucas pessoas do que você tentar cautivar um sorteio de 50 mil por exemplo você tá do zero fazer um sorteio pagar 50 mil você consegue mas vai ser muito difícil você manter aquele perfil e cativar as pessoas porque gente o número de de seguidores é bom é mas quando vocês estão fazendo colaboração esse número não faz diferença nenhum de verdade eu vejo pessoas que tem bem menos seguidores que eu fazer melhores campanhas porque tem um engajamento melhor do que eu que tem um número maior e o engajamento não está tão bom então é muito triste ainda mais que aqui nos Estados Unidos os likes ainda funcionam normal no Brasil já vai fazer mais de um ano que as pessoas não veem mais o like então a maioria dos meus seguidores são do Brasil e a maioria das pessoas que fazem sorteio tem seguidores do Brasil porque os brasileiros adoram entrar em sorteios que é maravilhoso mas com isso é uma coisa que os likes caem muito os likes os comentários porque as pessoas do Brasil não curtem muito mais as fotos eles mais só comentam então piorou muito o engajamento e não só pra mim mas como pra muitas pessoas americanas também que eu conheço o engajamento caiu muito no Instagram e é uma coisa que o algoritmo sempre está mudando então é uma coisa muito difícil de estar crescendo continuamente no Instagram eu comecei meu TikTok pra vocês terem uma noção esse ano e gente já estou lá com quase 200 mil sem sorteio nenhum porque eu falei não vou fazer sorteio nenhum lá e também não vou fazer no YouTube porque eu quero literalmente crescer 100% sem nenhuma ad dessa forma porque é muito difícil você cativar o público então assim minha visão eu acho que o sorteio é uma coisa muito boa se você quer começar o seu Instagram mas você tem que tomar cuidado com a frequência desse sorteio e também tem que ser um sorteio que combina com a sua página já recebi vários sorteios por exemplo a da MC Mirella tipo de pessoas de funk eu sou uma pessoa que não escuta funk então eu não quero seguidores que gostam de funk porque se eles entraram na minha página eles falam o que essa menina santa aí que nem escuta funk tá fazendo aqui entendeu tipo não vai rolar gente então você tem que também saber qual é o público que você quer e só seguir ali eu aconselho com os meus anos de experiência você fazer um sorteio por ano se você quer continuar crescendo porque gente eu vejo realmente o sorteio como mostrando a sua página pra muitas pessoas é como se você estivesse aparecendo na televisão várias pessoas estão vendo você então eu acho que é tipo uma jogada de marketing mas é eu assim ao mesmo tempo eu tô até querendo pagar um hacker pra limpar vários seguidores meus porque várias contas que vieram de alguns sorteios não foram contas muito boas então tem muitas Instagrams que já estão inativos as pessoas não usam mais e você tem aquele número ali aquele número como eu disse atrapalhe no seu engajamento mas gente esse vídeo já tá ficando enorme e eu só falei de sorteios pra finalizar então eu vou fazer como se esse fosse mais um sorteio e eu posso fazer outros vídeos assim posso explicar pra vocês como vocês podem fazer colaborações mas eu acho que o principal é isso se você quer fazer sua página parecer atrativa a primeira coisa que você tem que fazer que foi a que eu falei que eu comecei a fazer é você ter uma página bonita não interessa se você não tem uma câmera profissional eu não tinha uma câmera profissional eu bati a foto do meu celular mas eu bati a foto do meu look eu bati a foto da minha comida então você tem que ter uma constância na postagem então número um fazer com que seu feed fique bonito fique organizado número dois bater umas fotos bonitas como eu vou bater uma foto bonita pega a luz gente você tem uma janela faz no horário que tem mais luz na sua casa sabe e você fazer sua página constante você tem que postar quase todos os dias pra que a sua audiência esteja vendo você todos os dias essa forma de sorteio é uma forma fácil de você crescer rápido às vezes eu não recomendo mas eu também vejo isso como uma jogada de marketing então eu acho que as pessoas que fazem muito dinheiro na vida na empresa eles fazem muito marketing então eu acho que é uma boa jogada mas é difícil de cultivar as pessoas de cativar não de cultivar e com certeza dessa forma vocês tendo essas coisinhas vocês vão conseguir colaborar com mais empresas eu posso mostrar aqui pra vocês alguns aplicativos pra foto eu edito com Lightroom um outro aplicativo que é muito legal é chamado Visco esse aplicativo é bem legal e também tem um aplicativo de uma influencer que ela é de Utah o nome dela é Tessa esse aplicativo aqui tem também no iOS e no Android esse aplicativo dela é uma forma fácil de você fazer uma edição pra organização do feed eu gosto esse daqui que é chamado Preview é onde você consegue organizar os seus posts antes de você postar e a minha regra no feed é uma foto de longe e uma de perto uma de longe e uma de perto intercalando nunca duas de perto uma do lado da outra porque faz o feed ficar um pouco desorganizado e isso gente começa nisso começa a bater fotos de coisas que vocês gostam e começa a editar começa a organizar começa a postar constante que você já vai ver que as pessoas que estão ali vão começar a engajar 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 e aí você pode pensar em fazer um sorteio se é uma coisa que você quer fazer ou se não não faça também não tem problema dessa forma você vai crescer é o que eu falei eu sem nada sem nenhum sorteio eu já tinha 32 mil então você consegue você fazendo essa edição de foto organizado você vai começar a crescer e você vai começar a receber mensagens de empresas foi assim não era eu mandando mensagem para as empresas era as empresas me mandando mensagem e você vai conseguir sua jornada no Instagram então eu fiz uma podcast com a minha irmã falando também sobre coisas do Instagram que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo também para vocês eu posso fazer mais séries gente sobre o Instagram porque tem muita coisa eu posso mostrar para vocês como que eu faço colaborações quais são alguns aplicativos que eu uso para fazer colaboração e muito, muito, muito muito mais coisa gente então se você gostou desse vídeo você quer mais desse vídeo né conversando aqui comigo em casa numa boa deixa aqui gente uma hashtag sei lá hashtag dicas do Instagram alguma coisa assim e deixa muito like compartilha por favor compartilha com as amigas marca as amigas e eu posso vir aqui fazer mais vídeos assim explicando essas coisas para vocês tá bom porque eu acho que o Instagram gente muitas pessoas falavam não, não entra não porque esse daí vai acabar então por que você não entra agora antes que acabe sabe e muitas pessoas falam ah não já está muito saturado tem muitas pessoas entra no barco também mais uma pessoa vai entrar então não tenha esse medo gente porque você pode bombar de um dia para o outro e você se você não está ali fazendo constante 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 a sua chance vai ser muito menor do que uma pessoa que só posta uma vez entendeu a minha chance de crescer é muito maior provavelmente do que uma pessoa que só posta uma vez porque eu estou tentando cinco vezes por semana e uma pessoa está tentando um beleza esse um post pode viralizar da pessoa pode mas eu tenho cinco chances de um post viralizar do que só uma então não desistam se esse é o seu sonho gente eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje na posição que eu estou ganhando dinheiro com o Instagram começou por um hobby então façam isso veja que é uma coisa que vocês gostam e vai dar tudo certo e compartilha comigo por favor o seu sucesso porque já ajudei várias pessoas já dei mentoria para várias pessoas se você quer que eu dou uma olhada no seu perfil comenta aqui embaixo eu dou eu sempre faço isso eu recebo mensagens das pessoas no Instagram você pode dar uma olhada no meu feed me falar o que você acha gente eu sou super honesta eu super dou uma avaliação falo que a pessoa tem que melhorar então deixa aqui embaixo eu posso fazer uma avaliação de graça para você só para você ver o que você precisa melhorar para você se tornar uma influenciadora digital ou uma criadora de conteúdo que são duas coisas diferentes que a gente pode falar isso um dia também mas é isso gente o vídeo já está muito longo mas muito obrigada por ficarem até o final por favor não esqueçam de deixar o joinha e também compartilhar e ativa o sininho para você ver todos os meus vídeos tá bom? e um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau